A viagem é pela rodovia Rio Santos, passando por diversas praias. No caminho, o artesanato em madeira chama a atenção. Tóximo à divisa, entre a direita e siga pela estradinha que é asfaltada. As belezas continuam cada vez mais bonitas. Amanhece o dia na Praia Dalmada, que está ainda deserta. Surfistas passam em direção à Praia Brava e o vendedor oferece farinha e baninha. O movimento maior é dos pescadores, que saem e chegam com a pesca do dia. Um deles consegue pescar a tainha, de onde virá a ova, considerada o caviar do caissara. É a ova mais gostosa de peixe que existe? É. Por quê? Porque é. É? É. A ova está indo. O senhor sempre comeu isso aqui? Já, há muito tempo. Mas não é um negócio muito caro? Não vende, não? Ah, assim, limpo assim para vender, assim é caro. E ela seca, faz ela seca também ou não? Faz. Como é que seca ela? Só, saiba e bota no sol. Só? Depois de seco, como é que come? Prita. Assado com café também. Quando o sol aparece, os barzinhos e restaurantes se movimentam. Os turistas chegam em potentes lanchas para aproveitar a calmaria. Muitos procuram as delícias dos restaurantes da localidade. A Praia da Almada, onde param os turistas de hoje, tem seu nome nas paradas dos antigos viajantes. Almada, de acordo com uma pesquisa feita por um amigo nosso, Clementino, tem origem na palavra Almada. Almada. Almada quer dizer lugar seguro de parada de barcos. Em função de uma baía que nós temos, a proteção do morro nessa baía faz com que essa região tenha um lugar muito seguro para que os barcos atracassem. Então, o nome Almada vem da origem da palavra Almadia.